Meus lindos, estamos com um grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar das armas engraçadas e peculiares do jogo, que você não pegou, não testou, e algumas são até interessantemente divertidas de se jogar pra brincar. E nenhuma é muito OP, absurdamente quebrada, nem nada do tipo, mas dá pra brincar, sabe? São divertidas. Então vamos falar dessas armitesias em questão, hoje a gente começou o vídeo, então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho, você tá aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Pra começarmos aqui, nós temos o buquê de vare... Pois é, é um buquê de flores, você chega nos seus amiguinhos falando, quero paz e amor e vrapo, sangramento na cara deles. Pois é, esse, sabe, tem um design o tanto peculiar, ela é considerada um martelinho, né? Então ele tem os movimentos de martelinho, e tem um ataquezinho que ele dá ali com velocidade e várias perfurações. Então é um buquê de flores, eu acho que eu não tenho muito o que falar disso aqui. Essa arma aqui, ela causa sangramento, tá? Então ela é bem forte até o sangramento dela, ela vai causar cento e pouco de sangramento no nível 10. E o interessante é que você pode bufar ela com mais sangramento, se você tiver aquela magia que dá sangramento, aquela magia de fé que dá sangramento, ou um item que você passa em cima da sangramento, ela vai acumular, tá? E você vai dar sangramento. Alguns inimigos, dois golpes, você já aplica um sangramento, você fica batendo dois golpes, dois golpes, dois golpes, é sangramento na alegria de viver na cara do karma, né? É muito interessante, né? A desvantagem é que essa arma tem um alcance muito baixinho, mas o sangramento dela é extremamente alto. Ela está na destreza com arcano, então você vai colocar 50-50 em destreza e 50 em arcano, por exemplo, tá? E aí ela vai fazer o trabalho dela bem interessante, tá? Pra você pegar isso aqui, você precisa ter feito ali parte da quest do Vahreh, você provavelmente tem que ter falado com ele, né? Você encontra ele inicialmente no início do jogo, né? Então, acho que provavelmente todo mundo conversou com ele. É o primeiro NPC que tu encontra, né? Aqui no primeiro passo. E depois, né? Quando você chegar lá na área subterrânea, você vai vir aqui, ó, no ponto central do mausoléu da dinastia. Aqui mesmo onde eu tô. E aí você vai vir pra cá, onde vai ter esse corredor e vai ter um sinal de invocação que você pode invadir ele. Invadindo ele, ele vai dropar isso aqui pra você pegar bem massa, na alegria mesmo. E aí, de sequência, nós temos uma arma que a gente já comentou aqui no canal. Ela é bem divertida, que é o dedo com o anel. Essa arma tem um design muito bizarro. Isso aqui provavelmente era o dedo do Rickard antes dele ser engolido por uma cobra, pois é. E, né, ela tem essa skill que ela aumenta de tamanho e dá um peteleco. É isso. É basicamente uma arma que dá um peteleco. Linda, maravilhosa, né? Quem não quer dar um peteleco nos amiguinhos aí na alegria, né, cara? É bem divertida, bem curiosa de se usar. E ela tem uma escala de força e destreza, então você vai usar 50-50, né? 50 força e 50 destreza, por exemplo. E aí você vai ter o dano máximo dela. Ela é interessante, ela é divertida. Ela não é uma arma fraca, ela tem um moveset. Ela é bem rápida no seu moveset, né? E tem esse peteleco aí que derruba, quebra a postura dos inimigos. É bem divertido. Pra você pegar ela, você tem que ir lá perto da mansão vulcânica. Onde vai ter que é o túmulo do herói de Gilmir, né? Você pode subir por aqui e dar a volta que você vai encontrar lá no cantinho isso aqui. E você vai ter aquela charrete que fica descendo lá. Você vai descer lá embaixo no máximo. Passando pela zona de lava mesmo. E lá no final, você virando à esquerda, né? Você pode descansar direto, você pode ir direto ali. Na esquerda vai ter um baú onde você vai pegar essa arma aqui do anel anelado. Bem legal. Pra dar aquela brincada na sua gameplay aí. Alegria, alegria. Essa arma é pra você que se sente sozinho, mano. Você fica de mão dadas. Isso aí. Você fica de mão dadas com o esqueletinho, ó. Você nunca mais vai estar forever alone aí, ó. Olha isso, que maravilha, né? Essa arma aqui, ela é um punho, né? Então você tem aqueles ataques de perto e rápido. O legal dela é que ela é aquele punho que você equipa ela em duas mãos. Ela duplica. Então você não precisa ter dois dela. Igual o chicotinho, por exemplo. Isso era bem chato. Ou no caso, aquela cabeça de dragão lá do Godric. Aqui não. Aqui você equipa e já vai ter duas. E ela é bem interessante porque ela tem um ataque curioso. Que basicamente, você não vai precisar mais curar o seu personagem. Não vai precisar mais usar estros. Pois é, ela tem esse ataque aqui, ó. Que ela pega e drena o HP dos inimigos. E é uma drenagem muito boa, tá? Porém, isso só funciona em inimigos de formato humano, tá? Não vai funcionar em inimigos gigantes. Ou em bosses que tem o formato humano. A não ser aqueles bosses meio NPC, né? Mas tipo, testei na Malenia, que tem o formato humano. Mas ela é grande, né? Então, ela não é um molde de personagem normal. Não vai funcionar, tá? Mas é bem legal essa skill, cara. Você basicamente, jogando o jogo normalmente. Você encontra muitos inimigos nesse formato humano. E você não se preocupa mais em encher o... Ficar enchendo com estros flash, sabe? Porque isso aqui pega e cura. E cura, às vezes, metade do seu HP. É bem interessante o poder disso aqui. Ela escala também com destreza e arcano. Igual o... O buquezinho. Então, você pode usar aí 40, 40, 50, 50 em destreza e arcano. E usar essa arma. Ela tem um dano bem legal também. Um moveset bem rápido. E esse extra aí, que é de você dar uma sugada, né? Essa arma, entretanto, talvez você tenha perdido ela. Porque ela é bem perdível. Pra isso, pra você conseguir pegar ela. Você tem que ir lá na vila dos Albináculos. Sempre erro esse nome. Albináuricus. Meu Deus, esse nome é meio louco, né? Aqui nesse vilarejo, né? Embora pareça que tá por cima. Você vai vir por baixo, tá? Ele é uma área que você acessa por baixo dessa montanha aqui. E lá embaixo, né? Você vai encontrar lá num cantinho um barril. Uma espécie de pote que você pode bater. E esse pote aí que você vai bater. Ele simplesmente vai revelar um NPC que vai te dar um medalhão. Que é pra você acessar a área secreta desse mapa aqui dos gigantes. Só que tem um problema. Se você for lá, depois de você ter ativado a forja dos gigantes, não dá mais. Você perde, tá? Então, por isso que essa arma é uma arma que muito provavelmente pouca pessoa pegou e usou. Então, você tem que vir aqui antes de você ativar a forja dos gigantes. E aí, você vai pra tábula redonda, pra mesa redonda. Onde você vai ser invadido pelo Encha. E aí, derrotando ele, você vai dropar essa arma aqui dele bem da hora. Bem incrível. É uma arma bem diferente e divertida até de se jogar. E o próximo aqui, nós temos os escudos de cabeça. Primeiro, é o escudo da face. Esse escudão aqui. Que é igual aquela cabeça de inimigos gigantes que você enfrenta. Bem da hora. E, né? Você pode soltar fogo e ir andando com esse fogo. O que é bem legal. É divertido pra você limpar inimigos e grupos de inimigos. Infelizmente, né? Isso aqui não gasta sua... Gasta também, né? Mas não gasta só a sua UFP. Ele gasta a sua estamina também. O que é meio chato. Porque acaba rápido. Se isso aqui não gastasse a estamina, isso aqui ia ser muito forte. Mas é legal pra usar em algumas situações. Principalmente inimigos fracos a fogo. Ou grupos de inimigos. No caso aqui, você consegue ver que eu tô usando meio que eternamente. Pelo fato de que não tá gastando minha estamina. Só que, ó. Só acabou meu UFP agora. Porque, né? Quando não tem inimigo perto, sua estamina não cai. Mas com o inimigo, sua estamina vai cair. E, infelizmente, isso acaba tirando um pouco do brilho. Mas, cara. É um escudo com um visual muito da hora. Muito louco. Uma cabeçona de gigante, assim. E você taca fogo na alegria de viver nos caras, véi. É da hora. E isso aqui também, ele escala com fogo, tá? Então, se você, por exemplo, tiver aquela spell que você aumenta o dano de fogo. Você pode usar ela pra você conseguir dar mais dano. Então, você pegar esse escudão não é muito difícil, cara. É até de boa. Você pega lá em Kaelid. Meio que quase no começo, né? Tipo, naquela transição de Kaelid vai ter essa ruína de Kaelin. Você vai vir aqui. Você vai encontrar um buraquinho que você pode entrar. Você vai enfrentar dois daqueles inimigos com cabeça de abóbora, né? Pumpkin. E, ao derrotá-lo no baú em frente, vai estar esse escudão aqui. Pra causar o terror, né? Bicho feio. Bicho feio isso aqui. E, por último, nós temos o escudo de um olho. Esse escudo de um olho aqui, né? Como vocês podem ver, ele tem um olho. É sério. E, né? Ele tem aqui um orifício um tanto peculiar, né? Que você pode castar como se fosse um canhão. É uma bomba de canhão que explode e machuca, velho. Ele tem uma velocidade lenta, tem, mas o dano é bem alto, tá? Dá mais de um K de dano, aí dependendo do inimigo. Ainda mais se o inimigo for fraco, vai doer. Machuca. O problema dele é justamente esse. É a lentidão. É bom pra você usar quando você tiver uma mímica por perto. Que aí você vai poder, né? Ter aquela distração da mímica. Você vai poder bater inimigos muito ágeis. Infelizmente, isso aqui talvez não funcione. Mas, é divertido. É engraçado de usar e explode muito. Lembra um canhãozão brabo aí de mão que você tem, né? Dentro de um escudo com a cabeça de gigante de um olho. É maravilhosa a ideia desses designs, né? E pra você pegar ele, é um pouco chato. Tipo, não é chato. É o inimigo que você tem que matar, eu acho um pouco chato. Aí você precisa ir lá pro mapa dos gigantes. E aqui você vai ter a guarnição dos guardiões. Essa guarnição aqui, você vai subir a escadinha que tem dentro dela. E vai ter um monte de caixa mais lá em cima. Onde você quebrando aquelas caixas vai ter um caminhozinho de palanque de madeira ali. Você pode pular e subir. E você vai enfrentar um inimigo que usa esse escudo. Cuidado que esse inimigo ele é bem forte, tá? E ele dá um tiro. Quando ele dá esse tiro aqui em você, é hit kill, tá? Esse tiro de canhão que você dá. Você usando não é hit kill não. Nos inimigos, né? Mas em você ele dá hit kill. Então, tome cuidado. Você não tomar esse tiro dele. Porque já era, meu amigo. E, basicamente, é isso, meu querido. Essas armítias maravilhosas aqui na Alegria de Viver. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau.